E atenção, porque o sinal analógico de TV em São Paulo será desligado a partir de amanhã. As cidades do ABC e mais 38 municípios da região metropolitana de São Paulo terão sinal de TV analógico desligados a partir de amanhã. O balanço parcial da Seja Digital, entidade responsável pela condução do processo de digitalização do sinal de TV, mostra que cerca de 1 milhão de kits com conversor e antena dos 1,8 milhão disponíveis foram entregues a pessoas inscritas nos programas sociais do governo federal. A entidade espera que nível de digitalização chegue a pelo menos 93% para que o sinal seja de fato desligado. De acordo com a Seja Digital, a digitalização de São Paulo é alta, com 86% dos domicílios adaptados ao novo sinal, apesar do percentual, um grande valor de pessoas ainda tem TV a tubo. Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário de programas sociais do governo federal deve acessar o site do Seja Digital e informar o número de identificação social, o NIS ou CPF, para fazer uma busca no sistema. A informação também pode ser obtida pelo telefone 147. A distribuição do kit na região metropolitana de São Paulo vai continuar mesmo depois do sinal desligado por pelo menos 45 dias. Após a mudança, uma opção para os moradores do ABC é assinar a NET, que oferece pacotes acessíveis, ou mesmo comprar um televisor preparado para receber o sinal digital.